Você lembra quando Palmeiras lançou a camisa rosa com azul e brincaram falando que era a camisa do Chá Revelação pra descobrir se vai ser menina ou menino? Você já parou pra pensar quem inventou essa coisa que rosa é de menina e azul é de menino? Eu te explico. A intenção da camisa era enfatizar a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul. Outubro Rosa, a prevenção contra o câncer de mama, e rosa porque é focado nas mulheres, e Novembro Azul, a prevenção contra o câncer de próstata, e azul porque é focado nos homens. Mas antigamente era ao contrário. Até o século XX, as crianças bebês usavam branco, porque tecidos coloridos eram bem mais caros. Mas quando a família tinha mais condições, normalmente os meninos usavam rosa e as meninas usavam azul. Inclusive até vestidos, que eram comuns para os dois. Isso não era só entre as crianças, adultos também. Os homens usavam rosa por ser uma cor próxima ao vermelho, que lembra sangue, símbolo de força. Normalmente eram retratados com roupas rosas e um instrumento na mão, como uma espada ou um chicote, quase um herói. Já o azul das meninas e mulheres era associado à Virgem Maria, o padrão de mulher da época, que sempre era retratada de branco e azul, as cores do céu. E quando que isso mudou? Muitos dizem que a rainha Vitória da Inglaterra, que esperava um menino, fez um enxoval rosa, mas nasceu uma menina que mudou o padrão. Mas na verdade essa mudança foi mais recente. Com o crescimento das indústrias e influência mundial dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, as grandes marcas e a moda passaram a pregar que azul combinava com os homens e o rosa com a delicadeza da mulher, lançando até brinquedos só dessas cores e convencendo crianças e a sociedade a escolherem suas cores favoritas. Aproveita e já comenta a sua lista. Se rosa ou azul é cor de herói, eu não sei. Não sei nem que cor eu vou passar a virada do ano. Mas sei que a Herói Bet dá 20 reais de bônus pra todo mundo, então já clica no link do perfil.